Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês em uma escaldante São Paulo. Estamos aqui na sede, que é o brilho da terra dos GM de corrida em Sobrado do Campo, com o grande Otto. E aí, mestre, tudo bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por nos receber. A gente já fez um upgrade aqui com o Otto, pessoal, que estava soltando a guarnição aqui, eu já arranquei tudo, para depois tentar colocar. E o Otto está com uma suspeita sobre a altura das molas, o Tiri, na traseira, muito alto na dianteira, muito baixo na traseira. A gente vai testar as duas molas de Celta, daquele Celta, inclusive, quando veio o original, as molas original dele. E ele estava bom, a gente já tinha que andar com o carro na rua, tudo, inclusive, então vamos testar, só para ver se a altura muda. É, aí se tem alguma coisa ali errada. Do morso? Você vê como é que é bem fácil. Tudo bem que assim, por ser original, ele é um pouco mais difícil do que os de corrida por causa do tamanho da mola. Mas eu acho, acredito também, que não vai ser. Apertaram com força, hein? Põe o último furo embaixo, que é o quarto furo embaixo. Ok. Põe o último furo embaixo. Peraí, peraí. Para que você assuste. Peraí. Cara, parece a mesma coisa Até a diferença do elo Agora vamos pôr essas aqui e vamos ver Só assim Como eu falo, muita coisa é teórica, mas muita coisa é na prática Mais? Mais Parou Tudo isso numa temperatura super amena, né Otto? É, tranquilo Super tranquilo Pode ir? É pra jogar Ergue 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 Pode erguer, pode ir embora Senhoras e senhores Estranho Essa câmera está estranha As câmeras estão fritando, velho Que calor O principal dessa visita aqui, pessoal, a gente viu as molas, mas é a instalação de um borezinho pra trás no Tiwi O Tiwi O Tiwi está vendo agora, estamos adaptando porque você falou, esse é de Celta Celta duas portas Celta duas portas, a gente está colocando Vou mostrar pra vocês Isso aqui explica que no uso de corrida a gente fura por fora, atravessa tudo, põe o parafuso e acabou Tá nem aí É eu É esse modelo aqui Não Não Vai ficar simpático A instalação aqui, pessoal, da adaptação, né, porque, enfim, o Otto estava explicando, isso é do Celta, não é do Corsa Então, essa envergadurazinha superior e o parafuso indo lá pra casa dos gatos Dá o que, uns 150 quilos, dá o Force a mais, a 200 por hora? É, já ajuda a frear o carro Não, frear não, arranca, arranca e já não anda Ai, sensacional, sensacional Como diz o Otto, é um circo É um circo Sabe o que é engraçado? A galera vendo a gente colocando peça, mexendo e tal, e tipo, carro super feito de pintura Ó, o pessoal não tem ideia do que a gente já visualiza quando o carro estiver com a gaiola, a pintura bonitinha e tal, sabe? A gente já vai dando a forma do negócio Exatamente É igual a carroceria lá fora, ó, quem olha a carroceria e fala Nossa, que desgraça, e a gente já vê o potencial do que vai ser, né? É que nem o Braia trazendo um Supra pro Toretto Isso, exatamente É, você não tem fé Só que, é, só uns 700 cavalos de diferença só, né? Só mais ou menos, é Tração, e por aí vai Você não vai pegar no ferrinho aí, não? Nada Rapaz, que gracinha, velho Tá certo, é isso mesmo Que gracinha, velho Tá certo, velho Tive de boné Dá uma boa diferença, ficou bonito pra caramba Porra Valeu, que legal Primeiro que arranca aquela antena Eu já não vou colocar ela de volta aí, não Eu já não uso o rádio do carro Não uso o rádio? Não Depois eu devo ter ele dentro, só que eu preciso procurar Eu tenho um tampão original daqui Sabe o que eu tô com medo? Nossa Ah Vai ficar a marca, entendeu? Aham, aham É melhor deixar assim Deixa assim, deixa assim Depois de você prestar atenção no Corsa do Vinicius Aqui no Corsa azul Aham Sim Ele tem isso aqui Pra piorar, eu deixei, ele ficou louco comigo Quando a gente pegou o carro, veio com uma anteninha Com um LED Aquela antena que acende vermelho Desse tamanho assim, ó Aí a gente quebrou ela Ele quebrou na verdade Não, mas não vai deixar isso aqui não Ele quebrou, só que ficou um LED E eu liguei na lanterna Fica um pontinho LED Fica um pontinho LED Fica um pontinho LED Que legal Tá até hoje lá É, marcas registradas É Porra, que legal Procuro poder dar uma disfarçada da borracha Que tá faltando agora também, ó É verdade, é verdade É Agora mais importante Mas é só ver se você não tá entrando água Não Não vai, não vai entrar Porque onde furou Ficou bem distante da borracha Eu também acho que não Que legal Pode traseira, que da hora que ficou Cara, são pequenos detalhes que fazem uma diferença Para a gente que gosta Tá, pegou Tem que limpar isso aqui Porque esse carro Já foi repintado Como vocês podem ver É, detalhes Mas olha isso aqui Ah, suas molas Você não quer ficar com elas? Não Tá doido Essa que você já me levou Já você tá me fazendo um favor Agora agora É que tinha esquecido de jogar fora Deu um torque Pode ser desse aqui Pode ser desse aqui, claro Pode ser desse aqui, claro Pode ser desse aqui, claro Pode ser? Pode ser? Ah, eu tenho uma ideia pro Piracicaba Eu quero colocar inclusive Se você topar quando a gente for andar lá no final de semana No final do ano Eu vou colocar um adesivo assim Este lado para cima Apontando pro lado Colocar assim, sabe? Que da hora, velho Que ficou, sério A gente é muito esquisito, né, velho? A gente vê alegria Em uma coisa Em cada coisa Em cada detalhe, né? Exatamente É um carro, tipo, velho De 1996 E a gente olha e fala Que legal A pintura toda queimada Não, uma bota de aerofólio Não sei o que Porra, que legal, velho Exatamente Se não, ó Se quiser colocar Também tem essa área aqui Não sei Pode ser, o lado de lá também tem igual Tem igual É tudo igual O que você acha? Você acha? Então, tá bom Onde você preferir, na verdade De verdade Onde você preferir Aí, pra mim, parece assim Ele aglomera menos Parece que é um espaço reservado dele, sabe? Entendi É uma coisa que eu não me arrisco mais a fazer É? Eu consigo perder o adesivo Na hora de tirar ele Se eu já teria enrolado tudo na minha mão Assim, ficar cheio de pelo Sabe? É o momento que você tá aqui mexendo Ele cai cai na areia Isso, isso É bem minha cara isso aí Upgrades no Corsinha hoje, pessoal Testando molas novas Que ficou tudo igual Não mudou nada Não teve muita diferença Mas fizemos uma enorme diferença Com o aerofólio ali Que recebeu o adesivinho do Otto Atrás agora E os adesivos do Otto na lateral Também Porra, que legal Mano, muito obrigado, velho Muito obrigado Valeu mesmo Pessoal Deixar aqui a recomendação As informações da equipe Otto Nas corridas Pra vocês acompanharem tudo Estão na descrição do vídeo Também colocando aqui no comentário em destaque E... Mais aventuras nos próximos episódios Correto? Com certeza Show de bola É isso aí pessoal A gente encontra uma próxima Então mestre, mais uma vez Valeu Obrigado Valeu Até já Tchau 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 Tchau